Bom pessoal, estamos começando mais esse vídeo aqui, um vídeo que foi bastante pedido sobre valores da construção da nossa piscina. Estou só lembrando aqui que no final desse vídeo eu vou deixar um timelapse que eu fiz com a câmera filmando ali da sacada. Não foi exatamente toda a obra, mas foi grande parte da obra. Eu deixava a câmera ali e ela tirava lá, não sei, algumas fotos por segundo. Eu fiz uma montagem e vocês vão ver como se fosse um passo a passo, entre aspas, da construção da nossa piscina. Desde o começo do buraco até começar na parte do revestimento, beleza? Até ela ficar desse jeito maravilhoso, certo? Então vamos começar mais esse vídeo e roda aquela vinhetinha, vai! Fala aí turma, beleza? Tudo bom com vocês? Como é que está tudo bem? Eu espero com vocês também, né? Bem-vindos a mais um vídeo, né? Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber aviso sempre que tiver um vídeo novo. E cadê a Juliana para falar da parte? Ela está vindo já ali. Olha a Juliana, fala! A sua fala! É que a outra fala! Ixi, Maria já esqueceu, né? Não, precisa de separar! É, a fala dela é aquela que segue a gente no Instagram, que está aparecendo aí na tela, né? Pessoal, então estamos começando mais esse vídeo aqui, né? Um vídeo que o pessoal pediu bastante aí, né? Sobre valores da construção da nossa piscina aqui, né? Eu vou até dar uma outra informação aqui para vocês, que acabaram que nem pediram, né? Da onde a gente conseguiu dinheiro para construir a piscina, né, Juliana? É! É uma coisa assim, que é uma coisa que o pessoal também tem curiosidade em saber, né? Mas como vocês conseguiram dinheiro para construir a piscina, né, Juliana? Sim, é, então... Né? Então, olha, a Milha aproveita! Não só bebendo água, ela vai beber água, só vê! Não tem ninguém torcendo para ela cair aí, não, ela não pode, hein? Ela sempre tem, hein? Sempre tem alguém, né? Ela sempre bebe água ali. Então a gente vai falar um pouco sobre isso daí, né? Sobre todos esses assuntos aí na questão dos valores gastos e como a gente conseguiu ganhar esse din-din aí. Ganhar não, né? Ter o din-din, né? Porque ganhar é uma coisa muito complexa e muito longa, né, Juliana? Pessoal, quem está chegando no nosso canal por causa desse vídeo, já se inscreve no canal aí, ó, né? Ativa as notificações aí para você acompanhar a gente. A gente sempre tem vídeos desse tipo de formato, desse tipo de dica, tem vlogs, né? Tem nossas bagunças, nosso dia-a-dia aí, muitas vezes, né? Então, qual a primeira informação que você quer dar, Helena? Ah, não sei, vamos começar do começo, né, eu acho, né? Não, vamos começar, então, falando dos valores e depois dos valores a gente fala como que a gente conseguiu o dinheiro, né? Ah, sim. Apesar que já tem um punhado de gente que sabe como é que a gente conseguiu o dinheiro. Bom, então vamos começar do começo, né? É, de quando começou a cavar o primeiro empazinho para tirar o plantinho de terra que saiu dali, né? Você lembra quantas caçambas foram? Nove. Foram nove caçambas de terra. Nove ou dez agora. Só dando uma informação aqui para vocês, quando a gente fechou a construção da piscina aqui com o construtor, a gente fez um acordo lá, né? Que o buraco era a responsabilidade nossa. A gente fez um valor fechado com ele, de que ele ia construir e deixar pronta do jeito certinho para a gente usar dentro das condições contratuais lá, né? Só que o buraco era a responsabilidade nossa. Tanto é que a gente começa a contar a data da construção a partir do término do buraco. Ele que conseguiu o trabalhador, né? Ele que pedia a caçamba, mas as caçambas para tirar a terra foi a gente que pagou. Os meninos que vieram aqui cavar o buraco foi a gente que pagou. Então vamos começar com esse valor, né? Quanto que a gente gastou nas caçambas e no buraco. E no tirar a terra, né? É. Foram exatamente nove caçambas, isso mesmo. Foram nove caçambas. Nove caçambas. Então, primeiro, para começar, antes de chegar a caçamba, começou a cavar. Para cavar o buraco, levou uma semana e foram R$3.000. R$3.000 para cavar o buraco. Isso de mão de obra dos meninos, né? É, de mão de obra desse. Você pensa assim, nossa, R$3.000 para cavar um buraco, né? Nossa, é caro. Mas, gente, você faria, você encheria nove caçambas de terra por R$3.000? Nossa. É difícil, né, meu? É muito trabalho. Isso, que eles trabalharam muito rápido. O Wesley, que era o responsável para cavar, cavar mais que tatu, né? Porque, nossa, muito rápido. Eles estavam estimando que ia levar para cavar esse buraco aí umas duas ou três semanas. Ele cavou em uma semana. Em uma semana, sete dias fechado, né? Uhum. Foi sete dias, sete dias ou foi cinco? Não, foi sabe que eles vieram no sábado, lembra? Ah, é verdade. Mas ele começou na segunda. É, ele começou na segunda e terminou no sábado. Terminou no sábado. Então, foi cinco, seis dias para finalizar. Olha, um calor e aquela semana estava um sol de rachar coco. Estava, estava quente. Nossa. Não perderam isso. Eles gastaram muita água nossa bebendo. É, depois tem tempo que chamar um caminhão. E as caçambas? E as caçambas foram R$1.350. As nove caçambas. R$1.350 de caçamba, né? Então, R$4.350 só para cavar o buraco. Outro detalhe. Como a gente já havia dito, né? Quando a gente fechou com o construtor, ele tem um padrão dele que ele coloca lá no contrato. As pastilhas, tudo, né? A calçada, né? Tudo isso daí, a borda. Tudo isso daí, ele tem um tipo de material já discriminado no contrato, né? Que nem sempre você pode concordar. É. Que foi o nosso caso, né? Nossa, assim. De repente, por exemplo, no caso da pastilha, vamos dizer assim, que é o que variaria mais, né? Porque às vezes, assim, você tem lá um leque de cores, vai, dentro do azul, verde e tal, dentro daquele valor X. E se você gostar, beleza, ok, né? É que a gente queria um outro tipo, né? Um diferente. E o problema desse diferente é que ele sempre acaba sendo mais caro. É, mas a gente tem que concordar que essas aqui são muito bonitas, né? Uma cor bem diferente. E então esse foi mais um fato, né? Se a gente tivesse optado pelas pastilhas que tinha no contrato, a gente teria economizado mais ou menos 3.200 reais. Teria economizado. Sim. Então a gente coloca aí que a gente gastou 3.200 reais a mais de pastilha, porque a gente não concordou com o que ele ia fornecer pra gente. Então a gente quis algo, digamos, com a qualidade superior ou talvez uma aparência diferenciada. Não sei se é exatamente a qualidade, né? Sim. Porque ele também usa material de qualidade. Sim, a qualidade, sim. E aí acaba agregando mais uns mil e poucos reais de diferença, porque também pra essa pastilha eles indicam um tipo de ergamassa diferente. Que na verdade é uma ergamassa que ela assenta e rejunta ao mesmo tempo, assim como existem outras. Mas essa é específica pra piscina. A que ele iria usar também é uma boa própria pra isso, mas é da especificação da outra pastilha. Então a gente ficou com receio de colocar uma mais barata, poderia até que ter colocado. Mas se algum dia vira dar problema, aí sempre um vai jogar a culpa no outro. Não, mas foi por causa da ergamassa que você usou. Então por fim... Entendeu? Então até uma dica então. Se você for construir na parte de pastilha, de ergamassa, de rejunte, opta por comprar sempre do que o vendedor vai te indicar, do mesmo fornecedor. Você comprou a pastilha desse fornecedor, fala assim, agora me indica a sua ergamassa, qual que é a melhor pra sua pastilha. Entendeu? Porque senão depois você não corre o risco de um jogar pro outro. É. Porque isso aí a gente sabe que infelizmente acontece, né? Então, aí nesse acrescenta mais uns mil e pouco de diferença dessa ergamassa, que ela é uma ergamassa mais cara. Mas realmente, na hora do manuseio... Mas esse valor da ergamassa, ela é o valor da diferença? Ou já é o valor descontado depois do... A gente descontou, mas só que deu uma diferença. Dá uns mil reais mais ou menos. De diferença. De diferença. Ah, então beleza. Então, considerando essa informação, a gente gastou aí, em diferença de ergamassa e de pastilha, mais ou menos uns quatro mil. Uns quatro mil reais. De diferença, tá, gente? No final a gente fala o valor total. E o que mais que a gente gastou aqui com a calçada? Ah, aqui. Aí na calçada, aqui nesse piso, o piso a terra, porque também gerou uma controvérsia, né? A gente, a princípio, a gente tinha pensado em colocar um piso cimentício mesmo. Primeiro tinha pensado no deck de madeira mesmo. Mas aqui tem muito sol, imagina, você ia ter que ficar repassando verniz com muita frequência, porque queima mesmo esse sol quente. E aí a gente pensou na possibilidade de colocar o piso madeirado, tanto que até o projeto que eu fiz, né? A ideia do projeto, eu tinha considerado ele. Mas assim, a gente sentindo os dois, assim, que a gente pegou uma amostra de cada. E a gente colocou esse, a sensação térmica, nossa, totalmente diferente. Então a gente optou por esse. Tanto que muitas pessoas falaram, nossa, mas se colocasse madeirado ficaria mais bonito. E aí depois que viu pronto ele instalado, né? Achou que ficou bem bonito. É, ficou, olha só. Ficou uma coisa muito clean, né, Juliana? Ficou. E assim, destaque total pra piscina, né? Exatamente. Pra pastilha, né? Que é o que a gente queria. Queria. A única desvantagem que a gente fala é a claridade, porque realmente ele dá uma fuscada mesmo. Você vê que a gente tá de óculos aqui, porque... Sim, claro. Tanto que depois eu já até comentei, mas quando a gente tiver com os móveis aqui da piscina, isso vai dar uma quebrada, porque vai fazer sombra, eles são um pouco mais escuros e isso vai também, vai se adaptando. Mas aí, com relação ao valor aqui desse piso, esse piso foi, a gente gastou 3.700, contando o piso e a borda. Mas só que aí, na verdade, a gente ia batendo o que ele gastaria na borda que ele colocaria, então dá 3.000 reais redondo. De diferença, né? De diferença. A gente tá falando os valores da diferença, aí depois no final a gente fala o valor total que a gente gastou com o construtor, já com o construtor, com as coisas que a gente escolheu a parte. Lembrando que a parte de alvenaria, tudo isso é tudo por conta dele, tá? Tudo. Motor, casa de máquina, os bicos da piscina, encanamento, tudo. Ligação elétrica, tudo por conta dele. Inclusive a iluminação, né? A iluminação. A diferença também, que aí teve uma parte a mais, o que a gente colocou a mais, aí entra na parte, vamos dizer, tipo um acessório que seria os bicos de hidro, né? Isso, os bicos de hidro que a gente colocou, que não fazia a parte, né? Não. E a iluminação, ele já coloca, mas ele coloca uma quantidade. Como eu pedia a mais, então eu paguei a diferença. Mas também isso daí é... Mas foi pouca, assim, mixaria. Essa iluminação de piscina, pessoal, é uma coisa muito barata, viu? Mesmo com controle remoto, com a centralzinha, tudo, é uma coisa aí de uns R$350, R$400, tudo. É, e eu achava, sinceramente, que seria mais caro. Também achava. A gente não conhece, né? Não, é. Bom, então continuando aqui. O que mais que a gente tem pra falar de coisas que a gente gastou por fora, né? Então, aí já entra na parte dos acessórios, né? Ah, verdade. Aqui já tem os acessórios, que a gente já até mencionei. O bico da hidro, né? É, mas vamos então falar primeiro, Juliana, tirando os acessórios, quanto que a gente gastou com os acessórios. É uma coisa que não necessariamente você é obrigado a colocar e nem tem que colocar, né? A gente colocou porque a gente queria. Como o aquecedor, como o bico da hidro, essas outras coisas assim. Vamos já deixar aqui falar pra vocês quanto que a gente gastou no total, já com o construtor e com as mudanças que a gente fez de piso, de pastilha, tudo. Vamos ver quanto que dá o total. Quanto que dá o total, Juliana? Desde o buraco, a tela que tá pronta, 37 mil. 37 cru-cru, pessoal. Não é barato. Não é barato, é bastante dinheiro. Mas assim, é aquilo que a gente falou. Se a gente tivesse economizado, utilizado a pastilha que ele colocaria, a gente teria economizado mais ou menos 4 mil reais. Se a gente tivesse utilizado o calçamento que ele faria, a gente teria economizado quanto? Que agora não me lembro. Ah, eu também agora de cabeça não lembro, mas pelo menos uns 2 mil reais. Pelo menos uns 2 mil reais. Então só isso, uns 2 mil reais. Já chega quase nos 30 o valor total. Já chega quase nos 30. Então isso são coisas que a gente gastou a mais, né? E que pra você construir, você não precisaria gastar. A gente gastou porque... A gente ia ficar um pouquinho querendo, né? Querendo, né? Então agora vamos pra parte dos acessórios que a gente comprou a parte, né? Que isso aí é uma coisa que a gente, eu vou reforçar aqui. Não necessariamente tem que comprar e tem que instalar. Você não precisa disso pra piscina funcionar, né? Acho que pra piscina funcionar, você só precisa até aqui, até onde a gente falou aí, os 37 mil, tirando os acrescentos que a gente fez aí, os acréscimos, aliás. É, tipo as coisas a mais, né? Vamos dizer, o padrão da pastilha, o padrão do piso, que isso que acabou elevando o custo aí, né? É. Então os acessórios, vamos lá, os acessórios foi. Então, o primeiro acessório que a gente comprou foi o aquecedor, né? É, o aquecedor que... Que faz diferença, né? A gente já usou piscina em dias até de calor, assim, né? E a gente sentiu que faz diferença mesmo, assim. E esse aquecedor que a gente comprou, ele realmente aquece muito rápido, até mais rápido do que a gente imaginava. Ele eleva um grau... Ele eleva a temperatura. Um grau... Acho que dá um grau e meio por hora, viu? Ou mais. Ó, a gente usou num dia que tava tão quente, a água tava tão boa, que olha só o que aconteceu. Tcharam! Olha só que legal que ficou, né, Juliana? Que bonito! Foi falta de falar pra passar o protetor. Ela pediu pra passar o protetor, quer dizer... Eu falei e saí, né? Eu nunca escuto, né, Juliana? É. Mas não precisa, né? Não precisa? Só macho! Macho alfa! Macho alfa tudo cagado agora, né, Juliana? Agora só tá feio o problema, é o primeiro disco que ardia, né? Nossa, foi uma queimadura bem acentuada ali. Então, o que mais de acessório? A gente tava falando do aquecedor. O aquecedor, né? Quanto foi? Esse foi R$980,00, mas porque a gente pegou, acho que um preço que tava abaixo do que era. Porque o mesmo agora, eu acabei de olhar, ele tá quase R$1.500,00. É, só mostrar pra vocês... Ah, só falar do aquecedor, porque assim, tem variação de preço de acordo com o volume de água, né? O volume de água, é. Porque ele vai ter a quantidade de watts, né? É, se for pra uma piscina maior, talvez você precisa de um mais potente, e aí acaba sendo um pouquinho mais caro, né? Bem que esse, acho que é pra até 40 mil litros, né? É, então acho que é. Então, pessoal, o aquecedor é esse aqui. É um aquecedor de passagem, entendeu? Ele tem uma resistência de 10 mil watts. Na verdade, a gente testou aqui, ela chega perto de 8 mil watts, né? Então, esse daí foi o aquecedor. Ele tem um reloginho digital, aqui em cima, que mostra a temperatura. A água tá com quase 27 graus. Tá fria. Tá fria, mas ontem tava mais, porque a gente olhou, não tava nem 25 ontem, né? É, verdade. Tô desligado, né? Nem ligou, nem nada. Só, olha, até uma curiosidade legal, né? De ontem, que não tava tanto sol pra hoje, já tá um pouco mais, já se foram 3 graus, né? 3 graus, exatamente. Então, o aquecedor foi isso daí, agora o que mais? O bico daí a gente já tinha mencionado, né? Mas também não é o que acrescenta nada, porque foi 230 reais pra 4 bicos, claro. Depende qual o tamanho da sua piscina aí, né? É, aí depois que tava tudo pronta, né? A gente chegou à conclusão de que ia ter trabalho pra limpar. É, então assim, a gente ficou pesquisando e tal, a parte do tratamento da água, né? O cloro, o que você tem que passar e tal. Eu fui pesquisando e todo mundo sabe que o cloro, ele acaba secando mais a pele. Pra quem, ainda mais pras mulheres aí que pintam o cabelo de loiro com o tempo, ele acaba dando uma esverdeada, vamos dizer assim, né? Não só o cloro, mas o que me falaram também é que acho que é o algicida que faz isso, né? De esverdear o cabelo. O cloro desbota os biquinis, a roupa de banho. Então assim, aí quando você trata só com o cloro, você tem que usar muito mais com frequência, né? Além dos outros produtos. Então, a gente acabou optando pelo ozônio, né? Que a gente já fez um vídeo aí falando do ozônio, né? Do tratamento de ozônio que a gente colocou. É, a gente já fez um vídeo falando bastante do ozônio, da eficiência dele. Nesse vídeo a gente não vai nem falar sobre isso. Vou só mostrar ele ali pra vocês verem. Coloca um card falando do que a gente falou dele. É que eu nunca lembro do card, né? Mas eu vou falar que você vai colocar aqui. Se não colocar, alguém lembra ele aí. Se não, é só entrar aqui no canal e pesquisar. Tem bastante vídeo interessante. O ozônio tá aqui. Tá aqui ele instaladinho, dessa marca aqui, Panoson. Beleza? Tá aqui o funcionamento dele. Vocês vão ver lá no vídeo no qual a gente mencionou, né Juliana? Isso, e o ozônio sim, ele também você compra ele de acordo com a quantidade da sua piscina. Esse nosso é pra até 25 mil litros. Aí tem 35, 55 e assim vai. Então pro nosso tamanho, esse de 25 atende e esse foi 1.430. Tá. E algo mais, algum acessório? Não, de acessório não, assim, ainda... Aí o básico, você tem que comprar o peijão com arroz, que você... Mesmo com o ozônio, você tem que pôr um pouco de cloro, algicida, isso daí não faz parte. Não é nem o que acrescenta, não. Não, isso daí não conta, né? E o que ainda falta, mas a gente ainda vai comprar. Quando a gente comprar, a gente faz um vídeo mostrando que vai ser a capa. Então, pessoal, então é basicamente isso daí, né? Somando tudo, então, com os acessórios que a gente colocou, com os acabamentos diferenciados que a gente escolheu. Quanto que a gente gastou, Juliana? 40 mil. Eita, então eu vou... Com os acessórios. É. Então tem um dinheiro aí que eu não tinha. Alguma coisa a mais que a gente gastou, a gente não mencionou, provavelmente, né? Que nem parte do jardim aqui, mas esse aqui também, que a gente tem o Sr. Raimundo que faz pra gente, né? E então é básico... Ah, também é isso daí. A pintura, depois que tava pronto, que teve que vir aqui fazer os acabamentos, tudo isso daí por conta dele também, tá? Já é tudo, já é tudo, né? Tudo incluso. Então, a gente gastou total, com acessório, com construção, com tudo... 40 mil reais. 40 milão. Certo, pessoal? É bastante dinheiro, mas aquilo que a gente falou, a gente deixou do jeito que a gente queria, né? É, nóis. Ficou, ó, topzeira, né? Ah, e agora eu fiquei de falar como que a gente conseguiu o dinheiro pra construir, né? Quem acompanha aí sabe, né? Que esse canal aqui, até algum tempo atrás, um pouco mais de um ano atrás aí, não vou nem considerar um ano, porque antes eu já tinha parado de fazer esse vídeo assim. Esse canal era um canal que eu fazia vídeos com moto, né? E eu parei. Na verdade, assim, me deu... Eu perdi um pouco do interesse com moto, né? Então, eu tinha uma moto boa, uma moto grande, né? Uma esportiva. Tava praticamente parada. E o que aconteceu? Tadã! Virou a piscina. É. Então, pessoal, eu vendi essa moto, essa moto minha, ela valia 30 mil reais. Então, eu vendi a moto por 30 mil. A gente pegou esse dinheiro e colocou na piscina, né? Teve essa diferença aí, com certeza, mas essa diferença aí a gente inteirou, né? Obviamente, né? Claro. A gente trabalha bastante e trabalha pra isso. Pra isso também. Então, a gente usou 30 mil reais da venda da moto e mais 10 mil reais que a gente inteirou. Ou seja, construiu uma piscina com 10 mil reais. É. Só que na hora ainda, trabalhando pra pagar a moto. É, exatamente. Mas o problema é que, assim, a moto realmente, ela tava parada lá. Você andava, usava, mesmo antes da gente mudar pra cá... Eu usava ela pra ir cortar o cabelo. É. Eu usava ela, por isso que meu cabelo tá grande agora, que eu não tenho moto pra ir cortar o cabelo. Coitado. Mas, assim, a moto, mesmo antes de mudar pra cá, que é um lugar mais tranquilo e tal, vamos dizer, eu quase não usava. Aí, mudou pra cá, usou menos ainda. Então, é... Faz parte, né? É o dinheiro que tava parado ali, né? Um dia ele tá parado aqui, mas acho que aqui a gente vai usar mais do que a gente usava o moto. Pelo menos aqui dá pra usar em 3 ao mesmo tempo. Dá pra usar em 3. A moto no máximo 2. É. Então, é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, né? Como eu disse, quem chegou nesse vídeo aqui, nosso canal por causa desse vídeo, considera se inscrever aí, né? Pra acompanhar a gente, né? Eu vou deixar no finalzinho agora aí aquele pedacinho lá de timelapse que eu falei pra vocês que eu fiz ali em cima da sacada, né? Que ficou muito legal o final. Ficou muito legal, mas eu devia ter ido um pouquinho mais adiante com ele, né? Acabou que eu não fui, mas eu parei o vídeo quando começou a fazer a parte de revestimento, mas vocês estão vendo já o resultado aqui, né? Hum, certo. Então, é isso daí. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber avisos sempre que tiver um vídeo novo. E o que mais, Helena? Segue a gente no Instagram. É a minha parte. Lembrou. Liberado. Até o próximo vídeo e assiste aí, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.